Em épocas passadas, era meio difícil descobrir que determinada música na verdade era um plágio. Mas com o advento da internet, as versões originais antes desconhecida começaram a vir à tona, revelando o segredo obscuro de muitos artistas gospel. O lamentável mesmo é quando acabamos descobrindo que aquela música que nos fez sentir bem, na verdade é inspirada em outra música, ou como podemos dizer, copiada descaradamente. Muitas músicas fizeram muito sucesso em determinado tempo e caíram no esquecimento, mas um grande fã jamais esquece, e quando este acaba descobrindo que uma música foi copiada por outro cantor, a reação imediata é, não acredito que plagiaram. Mas, e quando isso acontece com o cantor gospel? E que este é líder de uma das maiores bandas no Brasil? E essa banda não podia ser outra, senão Voz da Verdade. Mas, o que pode não ser do conhecimento de muitos, é que uma banda americana também já conquistou muitos fãs no Brasil. E a pergunta é, o que tem em comum a banda brasileira Voz da Verdade com a banda inglesa Balor Gil? O que se sabe, é que não tem nada, além de cantar em gospel. Os fãs mais antigos podem não saber, mas o Voz da Verdade sempre teve uma admiração pelos cantores internacional. Mas, o que pode não ser do conhecimento de muitos, é que uma música que dá o título a um álbum do Voz da Verdade, foi inspirado numa música gravada por Balor Gil. Este CD é o mais recente da banda Voz da Verdade, chama-se Eu Acredito. Eu acredito no sol, quando a mão está brilhando. A música Eu Acredito foi gravada em 2011, depois dessa aqui. Eu acredito no sol, mesmo quando não está brilhando. A semelhança entre as duas canções fica só na letra. As melodias são diferentes. A primeira parte da música brasileira Eu Acredito é muito parecida com a original em inglês. Ambas músicas muito conhecidas entre os fãs de Voz da Verdade e o Balor Gil. A letra fala sobre os mesmos temas. Eu acredito no amor, quando não me sinto. Eu acredito no amor, mesmo quando não me sinto. Eu acredito no amor, mesmo quando não me sinto. Eu acredito no amor, mesmo quando não me sinto. Eu acredito no amor, mesmo quando não me sinto. Impressionante! Os primeiros versos da música realmente parecem muito com a versão da banda Balor Gil. Será que Deus realmente deu letras tão parecidas para ambos compositores? Apenas os primeiros versos possuem igualdade. A música brasileira Eu Acredito é creditada no álbum apenas a Carlos Alberto Moisés. Não há qualquer referência à música americana do Balor Gil. Seria um plágio ou mera coincidência? Para quem não sabe, o pastor Carlos Alberto Moisés, líder e vocalista da banda, é o principal compositor. E ele nunca escondeu de ninguém que sempre usou como inspiração as músicas seculares internacional. Eu vou falar assim, para crente inteligente, o melhor dessa terra é para nós, não é para o mundo. E eu ouvi muita música, não música evangélica. Eu curti Elvis Presley, Beatles, Beatles, música italiana, música francesa. Por isso que as minhas músicas são pouco altas, que eu tive uma coisa italiana. É, infelizmente, nos dias de hoje, não há mais como esconder esses supostos prágios. Com a era da internet, a informação aparece muito rápido, que muitos cantores têm que se explicar o porquê de suas canções serem tão parecidas com as de artistas do passado. Eu fazia muita música, porque eu curti muita música. Curti os anos 60, os anos 70. E essas informações eu agradeço a Deus de ter escutado as músicas seculares. Porque eu ouvi música italiana, música francesa, inglesa, americana, brasileira. Então está explicado, Sr. Carlos. Bom, de fato, o compor uma música é uma tarefa bem complexa. O que para muitos pode parecer algo simples, é um ato difícil que exige muito de quem o faz, no caso, o compositor. E para a decepção do fã, é quando descobre que a música composta por seu artista favorito não se trata de uma canção original, como a que mostramos logo no início, Eu Acredito, do Voz da Verdade, que foi copiada de uma música do Barlow Girl. Vale lembrar que não se trata necessariamente de um plágio quando o artista que usa samples ou arranjos pede autorização de direitos autorais. No caso, Carlos Moisés pode ter feito isso. Apenas não acreditou nos álbuns o nome do verdadeiro autor. Assim como Carlos, há muitos cantores que inspiram em cantores seculares para compor suas músicas, esquecendo que quem dá inspiração é o Espírito Santo. Uma coisa é a música tocar a alma e a outra é massagear o ego, levando o público ao sensacionalismo e ao remorso. É claro que não podemos negar que as letras das músicas do Voz da Verdade são lindíssimas, mas o que questionamos é sobre a melodia, que em muitas das vezes foram feitas por pessoas que não temem a Deus e não podemos misturar o santo com o profano. E eu estou te esperando aqui nos comentários para a gente debater esse assunto melhor. Se você gostou, dá uma dedada no botão do like e se acaso não é um inscrito, se inscreva agora! Ficamos por aqui, Deus abençoe você e até mais! Ficamos por aqui, Deus abençoe você e até mais! Ficamos por aqui!